As mudanças no clima estão cada vez mais evidentes. Este ano o sul mato-grossense já deve ter percebido que a estiagem começou mais cedo. Aqui em Campo Grande, por exemplo, não chove há 25 dias. E a previsão é que Mato Grosso do Sul enfrente em 2009 o inverno mais quente dos últimos 11 anos. De longe já dá para ver o estrago provocado pelo fogo. O incêndio destruiu grande parte da vegetação às margens da BR-163, que liga Campo Grande a Cuiabá. Os bombeiros foram chamados para controlar as chamas que se alastraram rapidamente. O problema se repete todos os anos, principalmente entre os meses de maio e setembro, quando o tempo fica mais seco. Só que este ano a estiagem chegou mais cedo. Apenas nos primeiros meses já foram registrados mais de 200 focos de incêndio em Mato Grosso do Sul. E aqui em Campo Grande, as queimadas em áreas urbanas também têm dado muito trabalho para os bombeiros. É uma situação completamente atípica. Não temos precedentes, pelo menos nos últimos 13 a 14 anos. Sempre tivemos chuvas nos primeiros 15 dias do mês de abril. O que não está acontecendo. E isso significa que, com a presença da alta pressão, a umidade relativa vai para longe e não temos condição de formar nuvem de chuva. Neste condomínio, as queimadas trouxeram sujeira e incômodo aos moradores. Você coloca a mão no muro, você percebe que realmente o fogo está ali do lado, com carro, com cerca elétrica. A gente ficou tremendamente assustado. Na casa de Gerson, a água da piscina ficou escura. É a segunda vez este ano que ela enfrenta o problema. Falta de conscientização mesmo do povo que toma esse tipo de atitude, né? Queima, acaba com a nossa tranquilidade. Além do risco de incêndio, está trazendo prejuízo para a nossa saúde também, né? Com a falta de chuva e o excesso de fumaça, piora a qualidade do ar e a umidade despenca. As crianças já estão com alguma dificuldade respiratória, a gente já tem colocado um humidificador nos quartos, a respiração fica mais pesada. E não há quem não perceba a mudança climática. Dia é muito quente, de noite já é um pouquinho de freio, mais fresco e a umidade do ar também aumenta. Está parecendo um clima de deserto. E a situação é ainda pior na região de fronteira com a Bolívia, em Corumbá e Ladário, onde não chove há 45 dias. Com relação à umidade relativa do ar, a situação é crítica na cidade de Porto Murtinho, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e Aquidauana. O índice nesses municípios, nos últimos dias, ficou em apenas 21%, quando o ideal é que a umidade relativa do ar chegue a pelo menos 65%.